Fala pessoal, beleza? Então vamos lá, é o videozinho aqui do update de Natal, tá? No evento que tá acontecendo agora O que a gente precisa fazer? Bom, é... Ah, não tem vinheta, né? Porque o meu cachorro comeu Já começou o vídeo, então vamos lá, olha só Tá vendo essas coisas aqui? É o que vocês vão ter que pegar Isso daqui tá espalhado por alguns planetas, tá? Não é só em Glácio, mas eu gosto muito de vir pra Glácio, tá? Então vocês vão ter que achar isso daqui Pegou isso daqui, vocês vão empacotar e colocar no carro, tá? Eu já vou explicar ali como é que faz com o carro, mas eu não recomendo fazer isso Eu recomendo uma outra forma que é bem mais prática e bem mais legal, vamos ver E a forma que eu recomendo pra vocês fazerem é o quê? É vocês fabricarem esses itens, porque eles podem ser fabricados pela impressora pequena, tá? Qual item que eu recomendo que vocês façam? Esse daqui, ó, o objeto estelar, ele dá 50 pontos Então todas essas aqui são as opções que a gente tem, né? Que são a automação 01, que é feita com uma sucata, né? Aqui tá o item empacotado, eu não deixei aqui só pra gente ter uma referência A automação 02 também dá 20 pontos O objeto cúbico, 30 pontos O objeto estelar, que dá 50 pontos E a bujegenga-kawazen, que dá 75 Aqui você faz com uma sucata Aqui você faz com um carbono e uma sucata Aqui você vai precisar de um vidro e uma sucata E aqui você vai precisar de um astrônio Então, esse daqui é o que dá mais Porém, eu acho que pegar astrônio vai dar muito trabalho Vai ser muito chato Então eu recomendo que vocês façam com o vidro Então é só pegar uma sucata, pegar um vidro, fazer isso daqui e entregar Então, fez aquilo lá, vem aqui na plataforma de pedido êxito Entrega e fechou São 130 daquele de vidro Esse daqui, ó, você vai ter que entregar 130 dele Para fechar os 6.500 pontos para pegar todas as entregas, tá? Se você quiser fazer com astrônio, aí fica a sua escolha Porém, eu recomendo fazer com vidro E eu vou estar explicando aqui um passo a passo de como você vai fazer Então, gente Tá aqui o meu farmzinho de vidro, ó Então, de quartzo, na realidade, né? Depois ele vai ter que ir para a fornalha ainda Então, ó A gente coloca aqui um extrator, né? Aqui na minazinha de quartzo Ele vai pegar o quartzo O braço vai tirar lá de cima, ó Nem colocá-lo lá em cima Vai tirar de lá e vai jogar direto para o recipiente de recursos grande aqui A gente precisa de 130, tá? O braço, ele demora O extrator aqui, ele demora um pouco, né? Mas você deixa aqui Vai lá tomar um café, lavar uma louça Vê o Netflix, fazer alguma coisa Quando você voltar já vai ter bastante, tá? Então, tem que deixar aqui as mesinhas para colocar alguma fonte de energia, né? Se você quiser, pode alugar a extensão também Se você não tiver a GTR Mas dá trabalho, então Acho que a melhor forma é colocar o GTR ou alguma outra fonte de energia, tá? Então você faz isso daqui Para poder pegar o quartzo Tá, e agora? Como é que eu consigo o sucata? Bom, a sucata é um pouco particular Cada pessoa vai ter uma forma que vai achar mais eficiente de pegar Para mim, o que eu acho mais legal, mais tranquilo de fazer É com a armazenagem de torre média Como é que a gente faz isso? A gente vai precisar de dois titânios, né? Então, com dois titânios a gente vai fazer a armazenagem de torre média Aqui a torre de armazenamento média Aqui na impressão é pequena Você vai pegar o titânio Coloca ali Vai fazendo ela Se desempacota Vem aqui e joga na máquina Não precisa ser o extra grande Pode ser o grande Só o menor, tá? Mas eu recomendo colocar isso daqui Porque daí você já deixa dois de uma vez só Pega duas Já coloca aqui, tá? E a quantidade que a gente vai precisar são A gente precisa de 130 sucatas Assim como 130 quartos Então, você vai precisar de 66 titânios Para fazer 33 Torres de armazenamento média Que vão dar para você as 130 sucatas que você precisa Cada uma delas dá quatro, tá? Eu já fiz as contas disso Eu vou colocar na tela para você ver, tá? Então, e aqui está a minha forma de titânio Exatamente da mesma forma que eu fiz com o quartos Aqui a gente vai pegar o titânio Para poder fazer as armazenagens de torre médias Lembrando que a titanita Assim como o quartos Você vai ter que colocar na fornalha Para conseguir o vidro e o titânio refinados, tá? Bom, então está aqui, ó Pegou um vidro, pegou uma sucata Você vai vir aqui na impressora pequena E vai fazer o objeto estelar Ele vai fazer aquele mesmo item que a gente viu aqui E daí você vai ficar com o presentinho É só colocar na plataforma de pedido ESO E enviar Ele vai dar 50 pontos, tá? Lembrando que também precisa de ter a pesquisa, tá? Consuma a pesquisa para enviar, né? E se você não gosta de estar fazendo esse tipo de trabalho Que eu apresentei aqui Você pode fazer de uma outra forma também Que é só ir por aí explorando Então, eu recomendo que você use esse carro aqui, ó Como é que você faz, tá? Você vai ter aqui um triturador grande E daí você pode pegar vários itens pelo mapa E jogando aqui dentro para conseguir a sucata E daí você leva aqui Uma impressorinha pequena Para você poder fazer os itens com a sucata Aí você faz aqueles itens só com a sucata Porque você não vai ter o quartzo nem o astrone Ou você pode levar um pouco junto também Aqui você coloca alguma energia, né? Aqui você coloca a plataforma de pedido ESO Para já ir enviando E você vai ter que levar bastante empacotador Por quê? Porque você vai vir aqui, ó Vai pegar isso daqui, por exemplo Aí pegou Pega o empacotador Você empacota E daí você vai pegar E vai colocar lá na plataforma de pedido ESO, tá? O empacotador você não precisa levar assim como eu estou levando Você pode colocar assim, ó Você pode colocar ele até mesmo no carro, tá? Pode colocar... Aí você consegue colocar quantos você quiser Vai colocando assim Só que eu não recomendo fazer isso Porque buga, dá bastante trabalho Então eu não recomendo Eu gosto de levar ele assim, tá? Mas pra mim Eu acho que vale muito mais a pena fazer daquela forma Como eu falei Fazendo os farms Bom, pessoal O vídeo de hoje era isso Então eu espero que possa ter ajudado vocês Se o vídeo ajudou vocês de alguma forma Não esquece de deixar o like Comentar aqui embaixo Também compartilhar com o pessoal aí Valeu?